Tô tentando matar aquele dragão Chico, que que eu faço? Dá a bunda Mas eu tenho que bater melee nele? Sim, e depois você dá a bunda Faz o seguinte, ativa ai, faz o seguinte ô André Enquanto você não pega o set, vê na comunidade a build tank Você não morre pra nada, literalmente você não morre pra nada Build de que, perdão? E você não morre, literalmente não morre E ela é muito fácil de fazer Vou dar uma olhada, mas ela funciona? Tudo, ela assola a fenda ai dentro, tá ligado? Sem set, nem nada? É, dá pra você fazer o set, o set dá pra fazer no ferreiro Ah, mas eu não tenho os pergaminhos, porra Já vai, já vai caçada Eita Que susto mano, ele vai parecer um lendário a vida milhão Parece uma elite cara, que susto Pé de pano, pé de pano do zero Pé de pano do zero Pé de manso 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 Podem spawn mais skills, se vocês quiserem Skill de buff, essas coisas Porque é drasticamente que nem falou o ultime Oh Chico Drasticamente reduzido Caralho eu fui a.. Vou ficar usando o lobo a cada 2 segundos Vou aumentar meu dano 100% a cada segundo, agora Enquanto eu não acabo a lanva Obrigado Chico De nada Como satisfatório Vou pegar até a penúltima, depois eu pego a última Vai ter alguém pra jogar o gol comigo? Eu preciso de assistência Eu tento pagar mensalidade Eu e minha namorada estamos jogando Quer dizer, eu vou pagar mensalidade Zerefi A Mori, ela parou porque ela tem que fazer os projetos da faculdade, mas depois que ela voltar Depois que ela terminar, ela volta Vamos jogar pra... Você ouviu? Ok Eu vou pagar mensalidade Comprar R$16 eu vou comprar Só que eu não tenho R$130 Eu tenho que comprar uma TV, lembra? Tá, mas comprou R$16 Sim, eu vou comprar, isso eu tenho GG E se eu arrumo, eu acho que é esse final de semana Então... Vamos fazer o seguinte É... Ah não, se bem que com o Chico eu não posso fazer mais Como assim, velho? Você lembra daquele negócio que eu te recrutava e a gente upava rápido? Ah sim, a gente já fez isso É, a gente já fez isso Ou... Não, ou eu faço com o Zerefi Ou eu faço com o Razer E recrutar amigo pra jogar O Zerefi não pode fazer isso comigo, não? É, você pode mandar um convite pra ele Se ele não tiver uma licença do WoW na conta dele, você pode fazer Eu não tenho Então, primeiro Antes de você comprar, Zerefi Espera o Chico te recrutar Como assim? Você vai ter na sua friendlist dentro do jogo Um botãozinho que são duas mãos apertando Isso aí é o negócio de recrutar Você vai mandar pro e-mail de Battle.net dele E aí ele vai receber o convite e tal E aí ele vai receber o convite e tal Ah, fulano quer convidar você a jogar WoW, não sei o que Você vai ter benefício X caralha 4 Aí Aí Mas aí, deixa eu falar Quando ele for te recrutar Você vai estar no Starter Edition Bateu nível 20 Compra Tá GG Isso aí é pra você ter um Mais tempo de jogo, saco? Uhum Beleza E aí, quando vocês tiverem um pano em party Vocês terão benefício de três vezes mais XP O Chico O Chico vai ganhar brindes E quem vai me convidar? Ah, se quiser eu te convido Ai, caralho Vamos lá, Razer Aaaaaaah Aí a gente joga tudo no mesmo servidor NA ALIANÇA Eita Não, cara Tem que ser mesmo Isso é muito afegotri pro meu lado Cara Eu jogo nos dois lados Mas eu estou na ALIANÇA Porque meu pessoal faz mais forte Mas você faz com os pedlots Para de ser viado E joga o jogo, porra Eita Mas é muito gay Isso é da ALIANÇA Gay é você Concordo Hã? Eu era assim Eu comecei o jogo falando É Foda é horde Minha pica é grande Ah Aí depois eu vi que Jogar um jogo é muito melhor do que você jogar um lado Em um lado Mentira Jogar um jogo Quando tem preconceito Jogar um jogo é jogar nos dois lados É ver os dois lados na história A faca de dois legumes Faca de dois legumes Mentira Quando tem preconceito e racismo tudo fica melhor Eita Até quando vai ficar essa promoção? Eita Bom É sexta preta então eu não sei Eita Peguei a poção aí Não Mas já está liberada essa promoção? Já Acabei de olhar aqui É Black Friday Tá mas vai ficar até quando será? Até sexta? E eu sei lá porra Deixa eu ver Marauders Spine Hã Deixa eu ver Superstition Vai até dia 28 É É Essa sexta Então comprem COMPREM É Tá meio fudido pra mim Mas tá eu compro Dia 28 sexta-feira É Essa sexta-feira É Então Esse é o problema Eu não vou ter o dinheiro tão rápido Cala a boca A sua TV pode levar tempo Eita 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 Eu morri Eita dropei faca de Witch Doctor Eu ganhei um negócio pra poder ganhar em gaste What the hell Gas nos judeus Caraca guarda É Eu vou guardar Vou guardar pra quando tiver aquele v7 Consumível Consumível É o presente lá do Ramaldini Ronaldinho's Gift Ronaldinho's Gift É É Ramaldi Ramaladni Nossa eu sempre falava Ramaldi Essa porra aí Praise the English Uuuuuh Yeto Gavin Cala a boca Ah E eu ganhei Eu acho que isso aqui era o que você usava Não era o André No seu O que? É Essa porra Blade of Prophecy Sim Uma das builds lá de De condenação e Akkan Guarda Que maneiro velho Essa espada é mó bonitona Se você achar o O shield que tem o desenho de Tirael Ah sim Guarda também Acabou minhas pedras, tá? By the way Ah, cancela todo mundo então Até eu cancela Mas e lá Have the clan continue Até eles não Ah, e eu dropei também Essa porra Só que eu não sei qual set eu vou fazer Não sei qual build fazer também Ah, vai e vai juntando aí até aparecer Ah, vai e vai juntando aí até aparecer Vem pro menu aí Vem pro menu aí Vem pro tempo Vem pro tempo Com a metade de dificuldade Com a metade de dificuldade Ah sim É, tem que sair do jogo também? Não, só da leave game Não da quit Ih, eu dei Nossa, eu dei quit velho Caralho, animal Tô brincando, calma Tô brincando, calma Parecia até aqueles Só faltando os shoulders ali Que bagulho feio velho Head and shoulders Quem não chega no menu ainda? Eu já ZRF Caralho, ZRF Gordo Devagar Caralho Ou ele é gordo Ou ele é devagar É gordo É gordo É gordo E devagar Ele é um boulder E não um boulder É um boulder Vem logo Vou deixar 10 pra farmar Eu vou aonde? Da boda Já tô entrando lá velho Calma Tá ali sozinho o negócio ali Eita, bate o dragão Tá dando interring game Calma Bate um minuto Desculpa aí AAAAAAAA Eita Eu tô full carnaval né Carnavalesco 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 meee Chubilubilu Full... Full dorago mano DORAGO DORAGO DORAGURU DORAGO 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 JOTO Quem sou eu? DORAGO Suplício 10 Ai que delice DORAGO Quem sou eu? Ah é outra Uma dúvida pra variar É Isso Que é o cula do nego Ou essa porra ai DORAGO 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 O cula do negro Ou é bunda A bunda A bunda A bunda é melhor Só pelo fato de ser negro né cara Me desculpa Aqui tá vendendo tinta branca e tinta preta Pra comprar usa Comprar branca Que preto Pelo amor de de deus Comprar os dois Que é difícil achar Vem cá onde eu to To indo Vou comprar mil aqui É né ele ta vendo tinta branca e preta Ah lá que eu hue hue Não Acomprar mil Caraca Há lá que eu hue hue They think I hue hue Tinta abedção Tinta apicl Tinta abcADA Tinta abcADA Eu posso tirar o Invernal do meu, o titulo Invernal do meu Abissal Eu vou guardar, quando tiver coisa de sete, eu digo ok, aí eu uso essa porra Caralho, até chegar no level cem vai demorar Comprei vinte de cada Vinte e cinco, ah é, eu tenho que falar com a cadela Eita Ah, que beleza Quero, dá para o pincar Eu to indo, tava comprando Comprar, eu não sei Tirei um cinco lendário Por que que maneiro se ficou, seu negócio branco Rapaz Ficou maneiro Comulista Ah, grate Dezze posta lendário que eu tenho Uuuu O cara falando mal da Alexeya, chamando ele de comunista. F****** comunista! Melhor morto do que vermelho! F****** normista! Melhor morto do que vermelho. É, as farases do grande LIBERTY PRIME! Como é que comprava em 10 em 10 as coisas? Acho que sim. Acho que sim. Acho que já abriu ali o negócio da Rift, né? É a Rift normal. É, tem que pegar as pedrinhas que a gente não pegou. O que que é isso aí, mano? Brilhando ali? Nossa, eu dropei um cinto assim que eu entrei aqui. Eu dropei um anel de conjunto, velho. Dropei botas. Ah, acho que é fofo o Brasil. Dead. Ai! Dropei uma arma de duas mãos. Tá, hoje, agora parece um bom dia. Dropei já dois lendários. Nossa, velho! Eu vou... Nossa! Veio... Nossa! Blackthorn Spurs. Quem acha que eu não vou usar? Quem acha que eu não vou usar essa brasileira? Só vou letar pra dano crítico, velho. Nossa, pera aí, velho. Nossa! Eu aceito anéis, tá? Não, esse aqui vai ficar comigo, mano. Esse aqui tem que ficar comigo, mano. Esse aqui tem que ficar comigo. Esse aqui, mano... Eu não tenho colar até agora. Minha vida... Minha vida mudou. Eu não tô dando direito nele, velho. Nem eu. Caraca. O bicho é uma parede, velho. Olha lá. Olha o outro querendo dar struggle nos bichos. Nem faço dano de qualquer forma. Então, cadê o Razer pra ajudar a gente? A gente vai matar eles daqui a um ano. Parece até raid boss, maluco. Aí, ó. Se liga, o André. Esse aqui não é que é maluco. Caralho! A ponta da deriva. Caralho, maravilhoso, mano. Que barulho que faz, velho. Então, Razer. Como é que é? É, então. A gente meio que tá matando eles lentamente. Alá! 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 É, literalmente o Lockbar mesmo. Eu junto todo mundo e ele finaliza. É bom por causa que você dá... É, eu podia colocar um negócio de chupar as pessoas, né? Que isso! Se você dá a repulsão, eu fico com mais dano. Ou não, eu não tô usando flash dos aprisionados, então. Eita, quanta coisa é? Saúde. Caraca, droppou bota! Ah, Blackthorn. Ah, vai se foder. Eu também droppou pra mim. É, mano. Dá uma raiva quando vê Blackthorn, mano. É o mais comum? É. Blackthorn. Blackthorn era... Pode jogar um negócio. Ai. Caralho! Só era viável na época que o Diablo 3 saiu. Droppou um negócio aqui. É um anjo, né? Eu ia falar, droppou um corpo. Meu amigo ficou me zoando quando ele tava vindo aqui, cara. Pra mim pegar meu sete, velho. Ele ficava falando toda hora. Nossa, droppei uma cova! Uma cova! Filho da puta, maluco! É um cara cozão. Uma cova. Caraca, achei que pegou o cinto do sete. Caralho, acho que eu não vou ter... Acho que eu não vou conseguir, velho. Não, isso daqui é a máscara mesmo. Não, 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 cinto não. Caralho, é uma faixa? Aí, Tars, vai sobrar dezesseis caras, mano. Ah Ah Opa 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 Dropei um negócio de 7 Quanto que tá a mensalidade? 25 reais Acho que eu dropei um anel lendário agora É, antigamente era mais barato É, antigamente era mais barato Muito mais É porque a Blizzard Tomou, como é que é? A inflação Acho que eu tomava Pagava quando eu vinha pra cá Quando eu vinha pra cá e jogava Acho que eu pagava o que? 15 reais Não 10 reais Não, era 15 Era 15 Era 15 Cara, eu pagava Eu pagava em dólar Aí depois quando a Blizzard teve o seu suporte brasileiro Continuou a ser 15 Eu lembro do dia Eu lembro que era 15 reais também Porque eu pensei Nossa, vai ser tipo uns 40 reais Por conta do dólar Uhum Aí no final ficou 15 Que ainda era mais barato Você viu que os cara ficou Você viu que os cara ficou Considera-se como 2 reais Super barato Você viu quando os cara tirou de 15 né Oi? Você viu quando a Blizzard tirou de 15 Uhum Passou 2 semanas O dólar abaixou seus filha da puta Porque tá 25 ainda e que não sei o que Mas isso ai também é a Mas isso ai também é a É a, como é que é É a empresa Terciária que eles contratam de Pagamento Tipo mano Os cara Os cara Os cara já Já chegou Server brasileiro? Não Tem um servidor Que só Tem um servidor Que só a loja é brasileiro Mas o servidor em si Não é De ping baixo De boa Que tem um cara aqui Tá ligado? Tem um cara que eu Tava lendo as comunidades Tava no fórum Tá ligado? Aham Daí eu ouvi uma parte Eu fui lá ver de boa Daí o cara xingando velho Nós paga Nós já paga 15 reais Pra jogar numa merda De ping de 300 Que nos Diablo do CZ aumenta Eu não Eu não fico com 300 de ping não A internet dele que é merda Desculpa Mas a sua internet Eu fico O mais baixo possível 140 E 140 Pra MMO É ótimo Realmente Diablo até 400 200 Na jogada Então Mentira que eu to com 400 Estou travando Não 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 Mas tipo É O valor da mensalidade De hoje em dia Tá uns 25 reais Mas quem é cliente GVT Paga 12 Poxa É Nossa 12 reais Meu deus Minha namorada paga 12 reais Poxa É Poxa Que promoção Tá ligado Nossa Porra Tá bom pra caralho De 25 pra 12 Muito Muito Ah Tipo 25 agora não era 15 Não Ah tá Não Pensa no porra De 15 pra 12 Aí sim mano Nossa o descontão Tá ligado Desconto 3 reais Puta desconto Caralho É Eu voltei Não 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 Tá 25 então é um descontinho Ué Por que que subiu o preço aí Dólar ué Dólar É que mais O Inflação Inflação O custo da Como é o nome dessa bosta É Energia Luz elétrica Essas coisas Eita Uma porrada de coisa Mas O que eu fiquei mais puto Não foi nem tipo O valor do Da mensalidade ter subido Mas sim Os outros serviços Do Que a blizzard Fornece pro WoW